Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, vamos contar também com os comentários do crack, bom amigo, Caio Ribeiro. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. É Palmeiras e Clube Atlético Mineiro. Villani, que prazer estar aqui com você para acompanhar a fase de grupos da Comebol Libertadores. A expectativa para essa estreia não podia ser maior, vamos torcer para que os dois times correspondam em campo. Que bola enfiada! Defesaça, ele se estica a todos, a envergadura sensacional no lance. Bate, manda para a área. Salva, grande chance, desvia. Bola direto, viaja para a área. A bola vai para fora, sem perigo, ele toca de cabeça, apertado pela marcação, é só tiro de meta. Méritos da defesa. Estava em cima, não deu espaço, por isso ele não conseguiu o cabeceio direito. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Retoma uma posse de bola. Estava de olho, deu bote, sem antecip e corta. Vão girando a bola de um lado para o outro, como limpador de para-brisa. Liso, escapa da marcação. Fechado demais, cruza direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Aqui, Barbie querida na pegação. Ele será de um lado para o outro, como quem vem. Então, read uma sentada em cima. Hala de um lado para o outro lado. Hala de um lado para o outro lado para o outro lado. E durante o outro lado para o outro lado para a bola. e vai conduzindo a bola bola cruzada para trás boa enfiada de bola subiu a bandeira não vale o gol Caio e tá se lamentando muito porque o impedimento foi no detalhe Vilani ele vai para o ataque tem opções bola enfiada com muita força recua direto para o goleiro saiu lá da frente volta para armar e dá para cruzar vem o cruzamento dominou tá livre de volei o sensacional chicotada na cara dela tá aí o replay do gol começa com uma bela bola alçada na área e daí saiu a finalização precisa de perto e e foi só sair para o braço 1 a 0 vai recomeçar o jogo se tem campo ele carrega perde a bola acaba a chance do ataque pode avançar tá na ponta preciso antecipa bem e fica com a bola dominada sobra campo vem o contra-ataque eles recuperam na pressão a posse de bola o Atlético Mineiro tá tendo muita dificuldade de ficar com a bola mas vão ganhando a partida mesmo assim é uma estratégia arriscada mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão foi bem para cortar o cruzamento afasta o perigo vai avançando bem tiro de meta apresenta apresenta a bola pra ele vamos rever a EA Sports mostra pra você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar o que vai trazer jim por Envia a bola para correr. Perfeito goleiro. Antecipação no tempo certo. A bola enviada é dele. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Intercepta na área o passe. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. Apita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Olha como eles tocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa está fechada. Falta espaço. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou está valendo a vitória parcial. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. A avenida aberta para ele, pelo lado. Veio a dividida. A bola sai pela lateral. Substituição. Jogo parado. Dali pode bater na área. Chega a marcação. Tira pela linha lateral. Dá a bola de volta. Manda. Na segunda trave. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. O Palmeiras vai controlando a posse da bola do jogo até aqui. Mas eles não conseguiram traduzir isso em chances reais de gol. O time tem que ser muito mais eficiente para conseguir reverter essa derrota parcial. Rabis, gol, passou de passagem. Falhou a marcação ali. Entrega a bola. Passe ruim. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Passe errado. É arremesso. Temos substituição. Não falta muito. O placar está bom. Vai tentar garantir a vitória do professor. Pode cruzar. Tem espaço. A pressão ele deixa a bola escapar. Ainda dá tempo de empatar. E a torcida chama o time para o ataque. Depois dessa boa recuperação de bola. O time vai girando a bola. De pé em pé. Tentando um espaço na marcação. O time trabalhou bem demais a bola. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. O técnico resolve mexer no time. O time. O time. O time. O time. O FIFA informa. A bola volta a rolar. E o placar é de um a um. Dá para armar pela lateral. Bola alçada no cubunto. Foi bem para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. A posse agora é deles. Deu boa bola, bola boa. Gol! Quase estourando o relógio. No finalzinho, para passar a frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. Estava com cara de empate. O gol no finalzinho muda tudo. Muda sim e praticamente garante a vitória do time. Agora é só se fechar na defesa e esperar o apito final. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Na incidência para buscar um empate no finalzinho do jogo. Bola viaja na segunda trave. Afasta, tira dali. Futebol coletivo de aproximação. Quem tem a bola tem duas, três opções. Pode fazer atenção. Boa defesa. Seque o jogo, Caio. Um gol agora decidiu o jogo. Defesa providencial. Atenção, escanteio na área. Escanteio. Reta final. Eles buscam mais um gol para deixar o time tranquilo e matar o jogo. No toque de cabeça ele guarda. Está aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances para o goleiro. Boa cobrança de escanteio para a área. O placar mostra. Três a um. E o árbitro apita. Final de jogo. Estreia com derrota na fase de grupos. Vilani, a equipe ficou abaixo do que pode render. A marcação deu bobeira e pagaram o preço nessa estreia. Isso não pode ser uma situação recorrente. Se eles quiserem ir longe nessa Comebol Libertadores. Mandou bem. Gostei. Gastou a bola, Caio. E você? O que acha? 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 Obrigado.